Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês aqui. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. A gente está aqui preparando o almoço. Aqui é um peixe frito, um mandio frito. Aqui é peixe cozido, olha. Aqui é tucunaré, é mantinho. Olha que delícia aqui. Aqui é um arrozinho já secando, olha. Olha uma maravilha aqui. Aqui é um caldão, olha. Vem daí a maravilha? Olha que delícia. Você quer um mandio frito, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de peixe cozido, né? Mas come frito, né? Mas eu gosto do caldão, olha. Caldo com pimenta. E um pirão, né? Pirão. Pensa numa coisa boa o pirão. Pirão de peixe, pirão escaldado, né? Você coloca a farinha no prato e coloca o caldo quente em cima da farinha. É, tem gente que gosta de farinha branca, né? Farinha branca. Mas eu gosto da farinha de puba mesmo, sabe? Aquela pubona mesmo, do Maranhão, sabe? Nordeste. E aqui é o arroz, já tá secando. Ó, pimentinha. Pensa numa coisa boa. Meus amigos, não tem uma coisa melhor do que um peixe de molho. Peixe de caldo. Peixe frito. Peixe assado. Não existe outra comida melhor. Carne é bom assado? É. Frango também é bom? É. De molho? Frito? Tudo é bom. Mas um peixe, um peixe é extraordinário, viu? Um peixe não tem uma comida melhor do que peixe. Já tem pessoas que falam, ah, não gosto de peixe. Não, peixe é ruim, não. Pra quem não conhece, é ruim mesmo, né? Pra quem não conhece, é ruim. Mas o peixe, quem conhece o peixe, não deixa passar. Não é verdade? Você que conhece de peixe aí, você aí nordestino, vocês aí no sul, nordeste, surdeste, você que conhece de peixe, não é verdade? Peixe não é uma comida maravilhosa? Ele de molho, ele frito, assado, não é verdade? Então aqui a gente tá preparando aqui o almoço, né? Preparando o almoço de hoje, hoje é domingo, né? Então a gente tá aqui colocando nesse vídeo, né? Nesse vídeo de hoje aqui, esse peixe de caldo aqui. Esse peixe frito, esse arrozinho que tá acabando de secar, né? Então tá aí, meus amigos. Agora eu volto mostrando pra vocês essa delícia de peixe. Beleza? Peixe já tá bom já. Pode tirar, porque senão fica seco demais. Já tô com o naré. Peixe frito também demais. Peixe frito demais, sequinho, é bom aquelas piadinhas, aquelas lambarinhas, né? Peixe agora que nem o mandio, que nem o pintado, que nem a caranha, que nem o sotunaré. É bom ele frito, deixando ele assim meio molinho, né? Porque ele é bom. Seco demais não é muito bom não. Agora lambarinho, pensa no peixe gostoso. Ele frito, sequinho, você come que é uma delícia. Você come que é uma delícia o lambarinho, né? Lambarinho frito. Então tá aí, meu amigo. Vamos tá tirando aqui agora, né? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.